olá pessoal do youtube aqui seu amigo alemã minha garota moleque estou aqui nesse vídeo vídeo especialmente especial porque eu atingi a marca de mil vídeos a garota moleque são mil vídeos no youtube esses vídeos estão sendo programados aí na parte do viajante do tempo e eles serão lançados aí 2018 2019 e assim vamos em frente mas é uma marca muito interessante para o meu canal um canal ainda pequeno mas com muita alegria com muitos amigos eu agradeço a vocês que me incentivam que me apoiam e é isso aí eu fico satisfeito de estar fazendo esse trabalho no youtube trazendo aí diversão alegria um pouco de conhecimento para vocês um pouco aí da arte do gameplay e assim é que é a garoto vamos dar uma olhada aí nos vídeos vamos dar uma rolada aí na barra vocês podem ver que temos aí o eurotrunk temos aí iate no eurotrunk temos vejamos aqui aí temos god of war 2 e a gente do tempo é o eurotrunk e o eurotrunk é a última página temos essa série que eu tô trabalhando do skylanders também do nintendo wii u são coisas bem interessantes coisas bem bacanas aí é o miss pacman e pacman também tô trabalhando uma uma sériezinha aí só de pacman e os games antigos aí motocross maniax olha só bem bacana bem legal estou fazendo um trabalho bem interessante aí tanto de review como de gameplay aí para vocês então eu vou ficando por aqui um forte abraço do seu amigo e aí para você Eeeeeeeeee!